Ronaldinho Gaúcho, um verdadeiro artista do futebol, encantou o mundo com sua habilidade única de transformar cobranças de falta em obras-primas. Neste vídeo, vamos mergulhar nos momentos em que ele fez a bola dançar, desafiando a física e deixando goleiros perplexos. Você vai conferir alguns dos seus gols de falta mais memoráveis, onde cada chute parecia uma pintura no ar. Prepare-se para reviver a magia de um dos maiores gênios que o futebol já viu. E começamos com esse diante de Lourien, quando Ronaldinho ainda jogava pelo PSG. Falta da entrada da área, era meio gol para o Bruxo. Na temporada 2006-2007, Ronaldinho fez esse colasso no contrapé do goleiro diante do Atlético de Madrid. No ano de 2000, durante a disputa do pré-olímpico, Ronaldinho fez esse colasso diante da Argentina, numa goleada de 4x2 para o Brasil em cima dos hermanos. Ronaldinho sempre teve a cobrança de falta diferenciada, se ligando a esse golaço diante da Juventude, quando ainda jogava no Grêmio. E na temporada 2006-2007, Ronaldinho marcou esse golaço de falta diante do Sevilha e ainda sambou para a torcida. Na temporada 2005-2006, Ronaldinho fez esse golaço diante do Deportivo La Coruña, sem dar nenhuma chance para o goleirão. Em 2006, diante do Bayern de Munique, se liga no que o Ronaldinho fez com o Oliver Kahn, simplesmente deixou ele sem nenhuma reação. Na temporada 2008-2009, Ronaldinho acertou esse chutaço a 83 km por hora para fazer esse golaço diante do Torino. Na temporada 2004-2005, Ronaldinho jogou no contrapé do goleiro para marcar esse golaço diante do Getafe. Em 2001, durante o Amistoso, Ronaldinho marcou esse golaço usando a camisa 7 da Seleção Brasileira. E você lembrava desse golaço do bruxo? Deixe aí nos comentários. E Ronaldinho gostava de marcar golaço em clássico, se liga nesse no Grenal diante do Internacional. Na temporada 2005-2006, no auge de Ronaldinho, ele marcou esse golaço diante da Udinese, deixando o goleiro sem nenhuma reação, se liga só. Faltas da entrada da área eram quase pênalti para Ronaldinho, e diante do Camarões ele fez isso lá em 2000. Esse é um dos gols mais bonitos da carreira de Ronaldinho diante do Rennes, quando ainda jogava pelo PSG. No ano de 2004, Ronaldinho marcou esse golaço diante do Real Madrid, deixando o Cacilhas inconformado. Contra o Werder Bremen, Ronaldinho bateu com efeito para vencer o goleirão. Nessa, o Robert Carlos estava preparado para bater, até que Ronaldinho fez isso para cima do Oliver Kahn, e um amistoso contra a Alemanha em 2004. Nessa, o Robert Carlos está preparado para bater, até que Ronaldinho, ele meia, ele meia, ele meia, ele, 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 Tchau.